Loqueta Music Os melhores lançamentos O que você faz amiga patricinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sair faz coisas que não devia Muita putaria, putaria, putaria Então pra eu estar numa favela pra você ficar cortinha Vai tomar leitinho dos amigos da lojinha 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 Da de pé tão arrumado louco Minha pé pé com a picaçã no mundo Emocionada com bandido do Jari Vem mafetando, vem mafetando Tenta de perna alongada, logo minha pepeca pira As cachéria que ela cai, puta que pariu Só te pardo da piroca, quem olhou também sorriu Gelado do glit, você me quer, eu sou toda sua Fazer o encontro de bicis, sem suco agulirado Sem suco agulirado Vou te levar pro mau caminho, bandida masoquista Tu me pente alongado e tua pepeca pisca Malhando, tá gostosa, tá fazendo academia Hoje na favela, tu sem papo e da lojinha Quem te leva pro mau caminho, faz amiga patricinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai pras coisas que não devia Muita putaria, putaria, putaria Ficam pronta no favela pra você ficar cortinha Vai tomar leitinho, dois amigos da lojinha Vai tomar leitinho, dois amigos da lojinha Vai tomar leitinho, dois amigos da lojinha Tinta de pensão alongado, louco minha pepeca pica Só não me emocionada com bandido, buscar E vem macetando, vem macetando Tinta de pensão alongado, louco minha pepeca pica Acho que a xeré que ela caiu, puta que pariu Só te faz outra piroca, quem olha também sorriu Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Mas é o encontro de MCs Você é sua coagulherada Você é sua coagulherada